Música 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 Eu me fofoto, eu não deixei. Vai! Nossa, você joga! Vai! Vai! Por foda que ela tá aqui, a gente vai na frente. Vai lázinho, ó! Vai lázinho, ó! Vai lázinho! Você tá gravando? Você tá gravando? Você tá gravando? Nossa, você errar já era. Menino! A sua cama pode entrar na água? É do meu pai. Ô tio! Essa cama pode entrar na água? Oi? Essa cama pode entrar na água? O quê? A cobra, ela tá te virando. Pode, essa pode. Todo o cara pode entrar na água? Descobre! Tem como você tira! Você vai ver agora? Sim, aí o cara pode entrar! Tem como a boa sana. 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 Tchau, tchau, tchau